Nesta ronda policial, uma provocação sexual deixa o homem revoltado com seu desafeto. Os dois estavam nas proximidades da praça da Vila Santa Cruz, um ponto de encontro de andarilhos lá em Matão. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada via Cade no final da tarde desta segunda-feira para atender a uma ocorrência de importunação sexual na rua Rui Barbosa, Vila Santa Cruz, em Matão. No local, os militares obtiveram junto a populares algumas informações, cientificando-os de que um homem de 59 anos estaria sofrendo uma importunação sexual, quando então desferiu uma facada no rosto de seu desafeto de 52 anos. O autor do golpe, que teve alguns ferimentos e a exemplo da vítima, já haviam sido socorridos ao pronto-socorro do Hospital Carlsper no Malzone, para onde então se dirigiram os policiais. No hospital, após terem sido medicados, salientando que o corte no rosto da vítima foi de aproximadamente 12 centímetros, os policiais ouviram as partes, dando voz de prisão ao homem de 59 anos. Em seguida, ambos foram levados para a delegacia de polícia. Após as explanações de ambos perante o delegado, a autoridade decidiu ratificar a prisão do autor da facada, sendo o mesmo levado para a cadeia pública de Santa Ernestina. Liberando o outro, as investigações devem prosseguir para saber se tem mais alguém envolvido neste meloso caso. Jovem xinga a mãe, quebra a casa e vai preso. Caso ocorreu na Pacata, Trabiju, e mãe e filho vieram para o plantão policial de Araraquara. Uma equipe da Polícia Militar compareceu na noite deste domingo à Rua dos Bagras, Vila Rica, em Trabiju, distante 42 quilômetros de Araraquara, para atender a uma solicitação via copom de uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima de 46 anos disse que as ameaças de agressão física, além de injúria e difamação, foram feitas pelo próprio filho. Ela fez questão de prosseguir com a representação sugerida pelos policiais contra o jovem de 23 anos, pois ele, além das ameaças, danificou a residência com chutes e murros, quebrando alguns utensílios domésticos e uma das janelas. Os policiais deram voz de prisão ao filho, sendo as partes conduzidas ao plantão policial de Araraquara. O delegado Edmar Benedito Piccoli Jr., após tomar ciência dos fatos, acionou a perícia para o local em razão do dano material, ratificou a voz de prisão e o autor permaneceu à disposição da justiça. Após ser agredida pelo companheiro, mulher perde socorro em grupo de WhatsApp. Vítima de violência doméstica, uma mulher expôs as marcas da agressão sofrida em um grupo de WhatsApp. Nesse sábado, o desespero em pedir socorro despertou no grupo a solidariedade e muitas pessoas tentaram entrar em contato com ela, que estava com medo de passar seu nome completo e endereço. Ela disse que tem medo de seu companheiro e não tinha para onde ir com seus filhos, entre eles uma criança recém-nascida de 20 dias. Declarou ainda que era mantida refém do marido em Itacoalitinga. As imagens enviadas mostraram ferimentos de um espancamento recente. O fato foi comunicado à delegada da Delegacia da Defesa da Mulher de Araraquara, doutora Merilene de Castro Rodrigues. As informações foram levadas também ao conhecimento da delegada da DDM de Itacoalitinga. A mulher tinha machucados na região dos olhos, nos braços e nas costas, causados por um cabo de vassoura, socos e chutes. O motivo da violência seria ciúmes. Na delegacia, o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e o autor ficou à disposição da justiça. Já existem outros registros policiais dessa natureza contra o agressor. Estes foram os informes da Ronda Policial. Ronda Policial Ronda Policial